Música Saudade ele vai chorar Vai gritar no infinito Só não se encontrar Saudade, saudade Saudade, saudade Saudade ele vai chorar Saudade, saudade Saudade ele vai chorar A saudade ele vai chorar Ele é saudade com o povo Saudade ele vai chorar Saudade ele vai chorar Saudade ele vai chorar Saudade ele vai chorar